Uma das coisas que eu mais leio nos comentários de vídeos com jogos de RPG de ação como Black Myth e o Kong aqui no canal é se já existe o famoso farm de XP e por motivos óbvios, né? Esses famosos farms ajudam demais o jogador pra que consiga pontos extra a serem gastos nas benditas árvores de habilidade e atributos também. Aqui, em Black Myth, não é diferente e sim, já existem alguns farms rolando e ontem, por alegria do destino, eu me deparei com um vídeo muito bom, por sinal, do canal Rage Gaming Videos no qual, inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição pra que vocês possam conhecer. Não sei se foi ele quem criou o procedimento ou não, mas como eu vi no seu canal, todo crédito seja dado a ele, obviamente. O método mostrado ali, na minha opinião, é de longe um dos melhores que eu vi até o momento pra quem já estiver no mínimo ato 4 do jogo, porque é ali que a magia acontece. Eu testei, funciona e não é nenhum glitch ou coisa parecida. Simplesmente usaram a cabeça e somaram grande dano com área repleta de inimigos. O resultado é uma quantidade enorme de XP, sem contar que vira um farm de dinheirinho também, porque você ganha mais de 2.600 volição por run, que no game é o dinheiro, né? Serve pros dois. Vale lembrar que é um jogo single player, e antes que os fiscais de farm se apresentem com abobrinhas, cada um joga do jeito que quiser. Se não quiser farmar, jogue normalmente e eleve o nível do seu personagem conforme for finalizando as fases do game. Não tem erro nenhum. Precisa upar? Precisa liberar habilidades? Ou mesmo melhorar a sua build? Eu acredito que esse método vai te ajudar. Obviamente, conforme forem surgindo outros mais poderosos e recompensadores, estarei testando também e funcionando. Fazemos versões aqui pro canal. Conhece algum farm interessante? Me envie um e-mail na conta que está na descrição pra que eu possa testar. Funcionando, se você me permitir, né? Claro, eu te cito no vídeo como colaborador também, sem problema nenhum. Vai ser um prazer. A primeira coisa que eu preciso te apresentar aqui é a transformação de nomes cinzas letárgicas. Essa transformação é basicamente aquele ratão de fogo de duas cabeças do Ato 2 que dão um certo trabalho ali e que, aliás, vocês sempre me perguntam na live onde eu consegui. Pois bem, o primeiro passo do farm é ter acesso a essa transformação em questão. No Ato 2, galera, no Santuário Entrada do Vilarejo, você vai seguir esse caminho que eu estou fazendo aqui. Se você derrotou dois desses ratos enormes de duas cabeças, chegando exatamente nesse lugar que eu estou agora, você vai conseguir interagir com alguém que está dentro dessa casinha preso. Essa pessoa vai te contar sobre um terceiro rato que está em um local distante. Esse local distante é o pagode inferior do Ato 3. E pra ser mais específico, esse rato vai estar na mesma cela que aquele NPC da lança fica preso. Quando você chegar lá pela primeira vez, não será possível entrar, porque nós temos, né, então um feitiço protegendo algumas celas. Ao encontrar o Santuário do Pagode Superior, vire pra trás, né, e desça um declínio secreto onde um boss vai estar te esperando. Esse boss é o responsável pelo feitiço e, derrotando ele, vai ter acesso à cela daquele NPC. Infelizmente, o nosso amigo ratão de duas cabeças está morto com uma espada ao corpo. Remova a espada e, então, você terá acesso à transformação cinzas letárgicas. É isso, tá? Embora ela sirva pra atacar corpo a corpo e também soltar um bafo de fogo nos inimigos, o que nos interessa nesse momento é o seu ataque final, quando apertamos R2 e bolinha pra sairmos da transformação. Ele explode, causando um dano em área, afetando todos ao redor. É isso que nos interessa. O local do farm está no ato 4, no Santuário Lago da Jade Rachada. Dá uma olhada aí, caso você já tenha acesso a ele, show de bola. Se você ainda não chegou lá, fica tranquilo, tá? Até porque é um caminho fora do tradicional e, então, eu vou te explicar a partir do primeiro santuário existente na caverna. O santuário parte mais alta da gruta. É só seguir o mesmo caminho que eu estou fazendo aqui. O santuário parte mais alta da gruta. Chegando no santuário, que eu falei inicialmente, ativa ele pra ficar mais fácil o farm. O procedimento agora é o seguinte, galera. Desde que esteja equipado já com a transformação cinzas letárgicas, suba o caminho ao lado do santuário. Chegue próximo dessa quantidade enorme de casulos, ative a transformação e simplesmente saia dela com R2 e bolinha. O seu personagem vai explodir, eliminando uma quantidade enorme de casulos, dando a você XP, volição, que é o dinheirinho do jogo, e mais itens. Cara, louco isso aqui, né? É muita coisa. Selecione o item pra voltar ao santuário novamente de forma rápida e refaça o procedimento. Selecione o item pra voltar ao santuário novamente de forma rápida e refaça o procedimento. Velho, eu achei isso aqui do caramba. Funciona, como eu disse, não é glitch nem nada. Simplesmente alguém pensou nisso e deu muito certo. Dessa forma, você vai subir de nível rápido e a cada nível ganhar pontos pra gastar na vasta árvore de habilidades e atributos do game, podendo até mesmo liberar todas se você quiser, dependendo da sua vontade, né? Caso você já tenha a tabuleta de escrita celestial, ela serve pra aumentar o XP ganho, então eu aconselho usar nesse momento. Se você ainda não tem, dá uma espiadinha nesse vídeo que fizemos mostrando a sua localização, combinado? O link desse e de outros vídeos com dicas do jogo está no comentário fixado. Só clicar lá e alegria. Se por acaso o seu dano não estiver derrotando todos os casulos, dá uma espiada nessa opção e maximize ela ao máximo se você puder. Basicamente serve pra aumentar o dano das transformações. Galera, eu adorei isso aqui e dá pra fazer se você quiser. Se eu puder te pedir um favor agora aqui, gostaria que após ver esse vídeo, comentasse aqui se vocês testaram, se funcionou, se era isso que vocês estavam procurando e se realmente querem mais dicas desse tipo, tá? Essa sua comunicação comigo nos comentários dita e muito o caminho dos vídeos que a gente faz. Não deixe de comentar, tá? Me deixe ciente nos comentários e eu vou ficar muito feliz. Se você puder ajudar com o seu like e com o botão hypar, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo e vai ajudar naturalmente o canal, tá bom? Galera, eu vou ficando por aqui. Parabéns novamente ao maninho responsável por esse farm. Acredito que foi ele quem criou isso aí. E não se esqueçam de dar uma espiada no canal dele lá depois. Fico por aqui. Beijo no coração. Tamo junto. É nóis. Valeu, gente. Tchau. 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 Tchau.